Olá pessoal, meu nome é Sandra Cardin e eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Quando criança, eu sempre fui muito tímida e sempre ouvi das pessoas que eu não ouvia a minha voz, que o gato comeu a minha língua ou pediu pra falar mais alto. E isso eu trouxe para a minha vida adulta. E me deparei em determinado momento, na área profissional, em ter que fazer palestras. E dentro da área comercial, que eu sempre trabalhei, em ter que falar com o público. Nesse momento, eu me senti muita dificuldade, inclusive brancos, e me bloqueei. Fui buscar na internet algo que me trouxesse apoio, ajuda. Encontrei os vídeos da Gislene Esquerdo e soube que ela tinha um treinamento, programa efeitual. Esse programa apoia pessoas para falarem em público e também em vídeo. Comecei o ano passado com esse curso. Há um ano estou trabalhando com esse curso. E foi fundamental para a minha transformação, na minha profissão. Hoje eu faço palestras, faço workshops. E também para a minha vida pessoal, no relacionamento interpessoal com as pessoas, com a minha família e também na área profissional. Então, agradeço a você, Gislene Esquerdo, gratidão e obrigado aqui por todos estarem me ouvindo.